Eu quero cumprimentar a todos com a paz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Gustavo Silva. Mais uma vez nós estamos aqui em cima deste monte, entrando em oração em favor da sua vida, da sua casa e da sua família. Nós bem sabemos que o plano do diabo é matar, rompar e destruir. E quantas pessoas têm sido vítimas das obras de bruxaria. E nós iremos aqui do alto monte clamar ao Senhor, para que toda obra de bruxaria venha a ser destruída pelo poder da oração. Convido você a colocar-se de joelhos ou sentado, nós iremos clamar ao Senhor. Porque como diz o profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu não sei qual é a barreira, o problema, a aflição e a guerra que você tem enfrentado. Talvez, eu estou falando com pessoas que já pensou em sair de casa. Pessoas que já pensou em sair do local que você trabalha ou a terra da igreja. Porque não tem aguentado as afrontas de Satanás contra a sua vida e contra a sua família. Mas ora juntamente conosco neste instante e expulsa todo o mal que está cercando a sua casa, cercando a sua vida. Porque você não nasceu para ser derrotada ou derrotado. Você nasceu para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus, expulsa este mal que tem te cercado. Fala, eu não aceito que a opressão reina dentro da minha casa. Eu não aceito que o vício, que as drogas reina dentro da minha família. Expulsa este mal e fala, Jesus, desfaz toda a obra de Satanás contra as nossas vidas. E nos entrega o escape, a libertação e o livramento. Porque a palavra do Senhor fala de Cristo, se manifestou para desfazer toda a obra de Satanás. O diabo tem gritado, rungindo contra a sua vida. Até tem dizido que vai destruir a tua casa, o teu casamento e a sua família. Até tem rungido falando que vai fechar a porta que Deus abriu. Até tem rungido e tem falando que vai destruir os seus filhos no tráfico, no assalto, no roubo, na prostituição. Calabar séria. Mas eu vim aqui como um homem de Deus para convidar você para orar. Porque tudo quanto pedires em oração, crendo recebereis. Então vamos orar ao Senhor e pedir ao céu por misericórdia. Porque o Salmos 91 nos disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Oh, glórias a Deus. No versículo 7, a palavra do Senhor fala Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas você, a tua casa, não será atingida. Então vamos orar ao Senhor neste instante. Senhor Deus e Senhor Pai Neste momento tão especial, glorioso de oração Nós nos colocamos na sua presença mais um dia, mais uma vez Com o coração quebrantado e contrito, meu Pai Para buscar ao Senhor a tua misericórdia O teu poder e a sua face Porque nós sabemos, ó Pai Que no século que nós estamos vivendo Tantas e tantas pessoas Têm dado lugar para Satanás trabalhar Contra a vida de outras pessoas Satanás, ele está trabalhando Na nação brasileira, meu Pai Para destruir vidas Porque quando ele desceu do céu Foi lançado A tua palavra disse que ele foi caído na terra Com grande ira de voz da humanidade Deus Que o Senhor venha intervir Por intermédio dessa casa Por intermédio dessa família Por intermédio desse jovem Dessa jovem Meu Deus, meu Deus e meu Pai Eu creio, meu Pai, que o Senhor é quem tem livrado Quem tem guardado Quem tem protegido Eu sei, meu Pai Que o diabo ainda não ceifou essa família Porque o Senhor tem promessa O Senhor tem guardado O Senhor tem protegido Nós sabemos, ó Pai Que o plano do maligno É destruir este casamento É destruir esta família Só não foi destruído o casamento Só não foi destruído a família Porque o Senhor tem guardado O Senhor tem protegido E nós cremos, ó Pai Que o Senhor vai continuar guardando esta casa O Senhor vai continuar guardando esta família Porque esta obra de Satanás Ela vai ser rompida Ela vai ser destruída, meu Pai Deus, eu oro agora, meu Pai, pela vida desta pessoa Que encontra perturbada, perturbada Sendo vítima de obras de bruxaria Que foram feita, que foram feita nas matavirgens Eu construí, consegui destruir a mente do homem e da mulher Ele consegue destruir todo o corpo, meu Pai Por isso que o gigante Golias gritava Para matar o psicológico do povo de Israel Para destruir o psicológico, a mente do povo de Israel Para que ele, meu Deus, viesse vencer a guerra Vencer a batalha Vencer a peleja No grito, meu Pai E essa estratégia de Satanás Ele se manifesta com seus gritos Ele se manifesta com a sua fala Dizendo que esta casa nunca vai mudar Que essa pessoa nunca vai sair da miséria Que essa pessoa nunca vai ter alegria Nunca vai ter amor Nunca vai ter esperança O casamento vai ficar da mesma forma Esse é o plano do maligno, meu Pai Contra a vida desta pessoa Contra a casa desta pessoa Mas nós pedimos ao Senhor Porque o Senhor é o leão da tribo de Judá O Senhor é quem protege O Senhor é quem guarda O Senhor é quem livra a vida desta pessoa Então nós pedimos ao Senhor Vai desfazendo agora todo o plano de Satanás Vai desfazendo agora todo o plano do maligno Contra a vida desta pessoa Que toda corrente venha a cair por terra Que toda obra venha a ser destruída Olha essa casa Que não tem mais alegria Que não tem mais esperança Que não tem mais comunhão Entre os parentes Entre a família Meu Deus Vai tendo de misericórdia Essa pessoa Falou que vai sair de casa Essa pessoa Falou que vai abandonar os filhos Tem filhos dentro de cadeia Por causa de crimes cometidos Tem esposa Querendo largar o esposo Por causa da briga Isso tudo é a sobra de Satanás Meu Pai Vai tendo de misericórdia Vai trazendo libertação Vai trazendo milagre Na vida desta pessoa Nós oramos aqui com fé E pedimos ao Senhor E pedimos ao Senhor Por libertação Na casa dele Meu Deus Vai fazendo uma grande obra Vai entrando com providência Vai trabalhando na vida desta pessoa Eu creio no milagre Meu Pai Eu creio no milagre Porque o Senhor Porque o Senhor tem coisas boas Porque o Senhor tem coisas boas Para se manifestar Na vida desta pessoa Na casa desta pessoa Satanás está ficando envergonhado Porque ele está batendo em retirada hoje Oranagaia Sereminaramashandarabasúria Meu Deus e meu Pai Eu creio, meu Deus Que o inimigo está saindo desta casa Que as obras de bruxaria Estão sendo destruídas Olha esta mulher, meu Pai Que está depressiva Olha este homem Com síndrome do pânico Quantas pessoas Têm ido até o suicídio Têm caminhado até o suicídio Por causa da dor interna Esta pessoa Está sofrendo Do lado de dentro Oh, meu Senhor E do lado de fora Está desfalecido Mas eu creio Que esta pessoa Ela vai viver o milagre A libertação está chegando As obras de bruxaria Estão sendo destruídas Eita, manás suriando Ela abaixando a raia Porque quando o Senhor Desce na peleja O Senhor desce Para entregar o milagre O Senhor desce Para entregar o milagre O Senhor desce Para entregar A libertação, meu Pai Dentro desta casa Olha esta pessoa Que tem derramado lágrima Olha esta pessoa Que tem sofrido Retaliações às madrugadas Não dorme Não descansa Essa pessoa Não tem mais alegria Aonde ela está Tem somente dor Aonde ela chega Tem sofrimento Mas eu creio Na intervenção do alto Na intervenção divina Vai fazendo uma grande obra Oh meu Deus de meu Pai Como diz a sua palavra Se creres Verás a glória de Deus E eu digo pra você Ouvinte Acredita no Senhor Confia nele Entrega os seus caminhos Para ele E tudo ele fará por ti As obras Estão sendo destruídas As amarrações Quando a sua casa Está caindo por terra agora Porque o meu Deus Chegou na frente Para pelejar ao seu favor Para pelejar ao favor Da sua casa Ao favor da sua família Oriclama Alabaxana Rabacélia Se tiver vício Dentro da sua casa De bebida De drogas Vício de qualquer forma Está sendo destruído agora Está sendo liberto agora Porque o meu Deus Está entregando o milagre A libertação Sobre a sua casa Sobre a sua vida Aí agora Oh meu Deus Vai confirmando a Pai Na vida dessa pessoa O grande milagre Vai confirmando meu Pai A grande resposta A resposta que vem do Senhor A resposta que vem do alto Oh meu Deus Oh Papai amado Eu creio Senhor Que o Senhor está entregando O grande livramento Na vida Dessa pessoa Eu creio meu Pai Que o Senhor está fazendo Uma grande obra Agora meu Pai Agora meu Pai Orianda Labaxanda Ramasséria Camanda Hasui Anderrébia Meu Deus E meu Pai As vozes Elas vão Meu Deus Diminuindo Mas eu creio Mas eu creio Que o Senhor Vai entregar graça Para nós orarmos ao Senhor Para nós buscarmos A Tua presença Buscarmos a Tua graça Orimanassá Orimanassava Ela é marchando Oriminaklamanagamahassébia Meu Deus Vai entregando Livramento Olha Deus Falando com você Neste instante Abra o teu coração Anderrébia Ranagamashandaraya Oriminakasuminekelebanaraya Quanta das vezes Oriminakasúria Oriminaklamalabashandaraya Você pensou em parar Você pensou em abandonar A sua casa Abandonar a sua família Abandonar o seu lar Mas todas as vezes Deus estava lá te guardando Deus estava fechando a sepultura Você não viu o laço da morte Porque antes do laço da morte Chegar sobre a sua vida O meu Deus destruiu O meu Deus quebrou Então por que Endureceu o teu coração Por que duvidar das promessas de Deus Por que desacreditar naquilo que Deus falou Por intermedia a sua vida Deus ele nunca falhou contigo É você que falhou com ele Alagamashandarabashandaraya Você deixou a incredulidade Você deixou a incredulidade Entrar na sua vida Você deixou a incredulidade Você não acredita mais Você não crê mais Que ele vai libertar o seu A sua casa Que ele vai libertar a sua vida Libertar os seus filhos Você tem até orado Mas não acredita O Senhor fala Volta a acreditar nele Volta a acreditar nas promessas Coloca a sua fé em ação Porque sem fé É impossível Agradar a Deus Agradar a Deus Oh glória Eu profetizo Debaixo da graça Que ele venha aperfeiçoar a sua fé Que através da sua fé Você vem alcançar a libertação Você vem alcançar a cura E o Senhor Venha confirmar O grande milagre Sobre a sua vida Por eclama Alabanahashamandarabashandaraya Quando das vezes Você saiu da presença Você saiu da paz Mederavashandaraya Da casa de Deus O Senhor Vola Mas se clama Alabanashandaraya Fala contigo Volta enquanto há tempo Volta enquanto há tempo Urikama Assuminarabashandaraya Porque ele tem plano de salvação Na sua vida Na sua casa E na sua família Meu Deus Que coisa linda É o Senhor Trabalhando Na vida Desta pessoa Olha o Senhor Destruindo o câncer Para mostrar Que Ele é Deus Sobre a sua vida Sobre a sua casa Anagamasemenderavashandaramasúria Meu Deus E meu Pai Vai confirmando Ó Pai Na vida Desta pessoa O grande milagre Vai confirmando Meu Pai Na casa Desta pessoa A libertação Total A quebra Das obras de bruxaria As obras de bruxaria Tá demorando Tá demorando demais Tá demorando demais Eu já esperei Eu já confiei Eu já acreditei Mas nós aprendemos Que tudo é na hora dele Tudo é do jeito dele É no momento que Deus quer operar Ele tá trabalhando sim Não precisa de você ver Ele tá trabalhando no silêncio Ele tá trabalhando no secreto Para trazer A paz e alegria De volta na sua casa Mas Ele tem procurado Tantos dias Espaço Na sua vida E você está com o coração endurecido Você fechou o teu coração Meu Deus e meu Pai Abra o teu coração Entrega espaço Dê espaço Para Cristo reinar Para Cristo guiar Para Cristo proteger A sua vida E direcionar o futuro Direcionar a tua casa Direcionar a sua família Meu Deus confirma Essa humilde oração Que nós fazemos aqui agora No alto deste monte Em favor desta casa Em favor desta família Em favor deste casamento Porque tem pessoas que tem sofrido Tem pessoas acorrentadas Tem pessoas padecendo Tem pessoas Meu Deus chorando Tem pessoas morrendo Tem pessoas Meu Deus tirando a vida Por causa Das obras de Satanás Por causa dos laços Do maligno Mas eu creio Que está sendo destruído agora Nos quatro cantos Do planeta Terra O Senhor está entrando Com uma grande Quebra de maldição Uma quebra de bruxaria Na vida Na casa E na família Desta pessoa Meu Deus eu creio Esse internauta Que está nos escutando Neste momento Que ficou até o último instante Desta oração Oh Pai Que ele ou ela Venha sentir A grande diferença Venha sentir A paz e alegria Que tem reinado Porque mesmo no campo De batalha Mesmo no campo De guerra Nós temos fé No Senhor Porque com Cristo Tudo vai dar certo Com o Senhor Tudo vai dar certo Oh Pai Em nome do Senhor Oh Deus Confirma a bênção Confirma o milagre Confirma meu Pai amado O teu mover Na vida Desta pessoa Meu Pai assim eu te peço Oh Deus Assim eu te agradeço Oh Pai Em nome do Senhor Jesus Confirma a bênção Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor Que Deus venha abençoar você Que ficou até agora Nesta oração Nós temos a certeza Que Deus Ele já trabalhou Por internet Da sua vida Você não irá mais chorar De dor Porque o Senhor Está consolando A ferida Do lado de dentro E trazendo alegria No seu rosto Nós sabemos Que no campo De guerra No campo De batalha Cristo Deus O Espírito Santo Glória Trindade Santa Ela se manifesta Em nós Para pelejar Ao nosso favor E nos entregar A grande vitória O Senhor O Senhor fala com você Para de murmurar Amar sévia Para de reclamar Abandona os xingatórios Dentro de casa Não deixa que a ira Venha dominar O seu coração No momento da oração Deus mostrava Muitas brigas Xingatórios Palavrões Que tem atrapalhado o Senhor Agir Na sua vida Então tira Os palavrões Da sua boca Quanto estiver Com raiva Não abre a sua boca Para brigar Mas entrega Nas mãos O Senhor Deus Ele quer fazer Uma grande obra Mas depende De nós Nós estamos Aqui Para orar Para todos vocês Vocês Mandam mensagem No whatsapp A gente Anota o nome Ora sim Mas precisa De algo mais E esse algo mais Não vem de Deus E nem de mim Esse algo mais Vem de você Porque Deus Ele quer fazer Sobre as nossas vidas Mas quantas vezes Nós sufocamos Com os problemas Sufocamos Com as adversidades Lutas Vivenciadas No dia a dia Mas o Senhor Está falando Para alguém Aqui Que ficou Até esse instante Para receber A bênção Do Senhor Deus está Entrando Com providência Hoje Na sua casa Que hoje Você venha Receber O Espírito Santo Para te consolar Te direcionar Que o Espírito Santo Venha trazer Gozo De alegria Esperança No seu lar Porque Deus Está entrando Com libertação Se você crer Fala Eu recebo A libertação Aqui nos comentários Aqui nos comentários Você vai dizer Eu recebo A libertação Ou é para você Ou é para os seus filhos Ou é para alguém Da sua família Fala Eu recebo A libertação Hoje A libertação Está sendo liberada Mas o Senhor Fala para você Deixar que ele Venha habitar Dentro da sua casa Da sua vida Porque se a casa Estiver vazia Vai ser morada De demônios Mas se a casa Tiver a presença Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O diabo Ele vai rungir Rodar Chegar perto Da sua vida Da sua casa Mas ele não pode Entrar Porque o sangue Do cordeiro Está nas vergas Da sua porta Na gaia séria E quando ele Bater o olho Fala Não Aquela lá Eu não posso Tocar Aquele lá Eu não posso Tocar Porque está selado O glória Está selado Com o nome De Cristo Com o sangue Do cordeiro Então fica O seu coração Esta palavra E esta oração Acalma O seu coração Porque no tempo Determinado Você vai cantar O hino Da vitória O glória Porque nós sabemos Que o Senhor Ele prova Somente quem Ele ama Ei mulher De Deus Ei homem De Deus Acalma-te A porta Não vai se abrir Ela já Está aberta Essa enfermidade Não vai te levar A sepultura Mas vai ser Para a glória De Deus Então acalma Porque irmão Gustavo Se a porta Está aberta Eu ainda não achei Porque o Senhor Está trabalhando Dentro de você Ele está Te preparando Para a porta Não a porta Para você Oh glória Então fica Todos na paz O Senhor Jesus Fica essa mensagem No seu coração Descansar sempre Questionar nunca Esperar sempre Falar palavrões Nunca Oranaga Maséria Que Deus Venha te abençoar Tenha todos Uma boa noite Em nome de Jesus